Hoje no Distrito Federal tem as pessoas que não sabem, mas nós temos a maior favela da América Latina. Nós temos pessoas aqui que passam fome, nós temos pessoas aqui que não tem cama para dormir, isso é uma realidade no Distrito Federal. E tem pessoas que vêm de algumas cidades satélites que não acreditam no que vem aqui, não sabem a realidade que tem Brasília. Nossa, que não é muito bom, porque tem sempre alguém assaltando, mortes, coisas assim. Até ela perto de casa mesmo já morreu uma pessoa, que é muito triste. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Hoje nós atendemos cerca de 150 pessoas no nosso espaço pequeno que temos, com crianças, jovens e adultos. Isso há quase 10 anos. Mas aí teve a orientação de fundarmos o Centro Espírito Consolador, nos moldes do Centro Espírito Consolador de Goiânia, que é a escola espírita. E aí todo mundo começou a trabalhar. Senhor Jesus, abençoe o nosso trabalho amanhã de hoje. Que a gente consiga atingir muitas famílias. Que assim seja, que assim seja, que assim seja, que a gente consiga atingir muitas famílias. Só para colocar a panela, para fazer a sopa. A princípio foi muito difícil, né? Porque você vê assim, sem condições. Como é que a gente começa um trabalho sem condições? Mas acho que tudo acontece para nos sensibilizar. O trabalho verdadeiro é o trabalho com o outro, o trabalho com a família, o trabalho de desenvolvermos nossos sentimentos. E eu acredito que você está desenvolvendo o sentimento aqui no Falacente, junto com essas mães. Muitas crianças que eram crianças conosco há um tempo atrás, hoje já são nossas vontades. Isso é muito gratificante. E aí, no programa que nós executamos, a criança que frequentou um ano de curso do Livro dos Espíritos 1 e 2, ela pode participar como auxiliar, como o Bom Samaritano Infantil, que é o trabalhador mirim. Então, ela já começa a saber quais os conteúdos importantes para serem estudados, como dar uma aulinha, como tratar bem a outra criança, como se comportar. E isso vai refletir no dia a dia do centro, formando assim o cidadão. Porque eu tinha várias crianças aqui e eu era praticamente sozinha, porque aqui no começo não tinha quase ninguém para brincar, coisa assim. Então, eu ficava por aqui mesmo. E minha mãe tinha que trabalhar, meu pai também. E a gente ficava aqui. Primeiro eu fiz a infância, depois eu trabalhava o mirim, e agora eu estou fazendo o trabalhador jovem, para aguentar no curso à noite, assim, para me especializar nas crianças, que eu adoro. Desde que a gente chegou aqui, nunca faltou nenhuma criança. Nunca deixou de ter criança. Nunca deixou de ter jovem, nunca deixou de ter nenhuma mãe. Sempre teve, gente. Sempre. Nós temos depoimentos de crianças aqui que começaram com a gente no berçário. e hoje são jovens que estão aí com a gente, trabalhando, estão conosco. Onde você para, aí você passa, Tia Érica, Tio Marquinho, eles conhecem a gente. Você tem alguma história de algo, assim, onde o centro tem ajudado alguém? Bom, foi no falecimento da minha mãe, né? Tia Érica, eu fiquei na cidade dela. Fiquei muito na balada, mas me ajudaram bastante. Você tinha quantos anos? Eu tinha nove. E que apoio você encontrou no centro? Nossa, eu tenho muitos amigos aqui, entendeu? Se eu quiser conversar com qualquer pessoa aqui, eu sou bem-vinda, assim, vamos dizer. Bom, então a Yasmila perdeu a mãe, deixando ela, ainda criança, um menino deficiente, com dificuldades, né? Tipo, eles também estão me ajudando na escola, né? Eles pagam no meu colégio, estão me dando uma oportunidade melhor de estudo. Acho que isso vai mudar muito na minha vida, viu? Ah, eu quero ser uma juíza de direitos, quando crescer. Mas tem que estudar muito pra isso, é isso mesmo. Se você continuar, eu vou ajudar aqui. Com certeza eu vou passar. Então é uma profissão ótima. E nós estamos com um projeto aqui no Sol Nascente de construção da creche espírita Leão Deni. Atendemos aqui muitas mães com muitos filhos. E que são chefes de família. Então a necessidade delas é deixar a criança em um local seguro, que elas possam sair para trabalhar, para sustentar a própria família. Então nós vamos querer auxiliar essas famílias nesse momento, assim, com a creche. É um ciclo, né? Se a mãe não trabalha, gera um conflito dentro de casa, porque não tem comida. E a criança fica na rua, muitas vezes, pedindo. É um ciclo que a gente quer cortar. E a gente pode fazer isso, né? É só querer. Como é que a gente chega a saber a importância da educação, quando a gente já está um pouco mais velho, né? Quando você fala assim, caminhei tanto, poxa, se eu soubesse disso, antes tudo seria diferente. Então nós queremos ajudar essas crianças que nascem com tão pouco de visão do mundo mesmo, de onde estão, quem elas são, o que elas vieram fazer. Se a gente consegue auxiliar nesse momento tão delicado das famílias, mostrando que a educação é parte fundamental do crescimento espiritual, da evolução de todos nós. Às vezes a gente já queria estar com o trabalho montado, realizando o trabalho, muitas vezes por falta de recursos financeiros, que a gente não está conseguindo, né? Mas vão aparecer. Agora a gente tem que cumprir etapas, né? Nós estamos terminando a fase da construção, que a gente vai ter o térreo, né? E que a gente vai iniciar o trabalho, se Deus quiser. Tomara que não demore, porque são nossas crianças mesmo. Nós temos que entender que tudo gira em torno da coletividade. Quando nós compreendermos que tudo gira em torno da coletividade, a gente vai entender a importância da doação do nosso trabalho individual. Se cada um faz, o que pouco que seja, uma gota de água no oceano, isso vai se multiplicar. Acho que é um caminho que a gente, que Deus traçou mesmo em nossas vidas, assim, pra todos, né? Quando Ele pede pra gente fazer o bem, né? Ao semelhante. Porque não é a gente que tá dando, nós só estamos recebendo. Nós não damos nada, nós só recebemos forma de carinho, de amor, de atenção dessas crianças. É muito bom. Vocês estão todos convidados. Estarem com a gente. Eu acho que vai, tipo, chamar mais as pessoas pra cá. Porque aqui não tem muita estrutura ainda, mas vai ter um dia. Vai ser muito grande, vai ser muito bonito. Acho que vai ter muito mais crianças. A gente vai poder ajudar muito mais. O bem, ele é simples, ele é humilde, então ele não aparece. O mal, não. O mal, ele gosta de aparecer na capa de jornal. O mal é manchete de revista. A caridade, ela é silenciosa, ela é tranquila. É por isso que não aparece. E é por isso que eu vou pedir pra vocês que nos auxiliem a construir essa creche. Nós estamos com financiamento coletivo pelo Catarse. Entra no Catarse, procura a Creche Leão Deni, apoie esse projeto, faça a sua doação. Com o pouco que você tem, que você vai nos doar, nós vamos realizar muito aqui do que já estamos fazendo. O essencial é o nosso, o objetivo é chegar até eles. Por incrível que possa parecer, quando as provas e expiações são muito grandes e nos abatem, a hospitalidade já fica aqui, né? Que a gente, inclusive, às vezes reencarna com um homem bem largo.